O Banco Inter tem um novo código de negociação aqui na Bolsa. Para saber qual é e por que mudou, é só ficar aí. Os investidores que quiserem negociar ações do Banco Inter agora devem usar o código de negociação INBR31. O código corresponde a um BDR, que é uma ação listada no exterior, mas negociada aqui na Bolsa do Brasil. As ações BID 3, 4 e 11 foram negociadas pela última vez aqui na sexta-feira, dia 17. Isso porque o banco passou por uma reestruturação e agora é listado lá na Nasdaq, uma das bolsas norte-americanas. E a gente tem mais uma novidade para vocês. Atendemos aquelas pessoas que mandavam nas nossas redes. Queremos blusinhas na B3? Pois é, agora você pode ter blusinha, caneca, copo, caderno e mais um monte de coisas com a nossa nova loja virtual. Acesse lojab3.com.br e bora diversificar também no armário. Não se esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!